Oi gente, no vídeo de hoje vai ser o vlog da pré-estreia do meu mamado favorito 3 Eu já cheguei aqui gente, se vocês estão chegando agora aqui no meu canal já deixa seu like e se inscreve aqui em baixo para não perder nenhum vídeo Vamos ver as fotos E oi gente, estou aqui presa Eu não sei se eu vou conseguir filmar porque hoje você já entra lacrando tudo Eu só consegui filmar a Maisa e foi muito rápido Vai ter alguns dubladores e alguns amigos que eu vou encontrar Se eu conseguir tirar foto, eu posso Agora vamos assistir porque eu estou ansiato para conhecer o irmão do grupo Tchau gente Lembrancinha Gente, o filme é muito bom Gente, assistam que é muito legal, vale muito a pena E coloquem aí embaixo nos comentários se vocês gostam dos Minions também Os personagens estão ali para tirar foto Vamos tirar fotos Os Irmãos Gêmeos e o Mel Super bonitinho gente Coloquem aí embaixo nos comentários também qual é o seu filme preferido dos Minions Bom é isso gente, esse foi o vlog rapidinho de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like para me agradecer Se inscreve aqui no meu canal, assiste o seu último vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau